Tudo pronto para uma das maiores operações de patrulhamento de fronteira da Força Aérea Brasileira, a Operação Ostium. A Ostium, na verdade, nós fomos mais ousados. Nós estabelecemos uma grande faixa de fronteira, uma enorme faixa de fronteira, e vamos concentrar ali todos os meios. O nosso objetivo é claro, é levar a zero o índice de ilícitos por meio aéreo numa enorme faixa de fronteira. No Mato Grosso do Sul, a Operação Ostium é realidade. A cidade de Dourados, a 100 quilômetros da fronteira com o Paraguai, já recebeu a estrutura da FAB. Aqui em Campo Grande, a cidade também recebeu o reforço. A aeronave Eco 99 foi trazida para cá para reforçar a vigilância das fronteiras. Um grande número de aeronaves ilícitas que entram aqui no nosso território, elas voam a baixa altura. E para a gente, aqui voar o aeronave Eco 99, isso aí é indiferente, porque ela mesmo estando a baixa altura, pouca velocidade, a gente consegue fazer essa deteção. O esforço que se inicia nesta sexta-feira deve durar no mínimo um ano, objetivo em impactar positivamente na vida dos brasileiros. Essa ação tende a trazer grandes benefícios para a sociedade brasileira. A presença do Estado nessa região fronteira é bastante importante, principalmente para a população de todo o país e dos países vizinhos, Bolívia, Paraguai e Argentina, não tão próximos daqui, mas verificarem a presença do Estado, aeronaves de caça fazendo a vigilância do espaço aéreo, impedindo qualquer tipo de ação ilícita nessa região.